Música Fora dele, ó Aqui Já roubei o celular dela Já roubou o meu celular, já me botou sem filtro No celular Mas na TV também não tem filtro, não adianta O pior de tudo é isso Pessoalmente não tem filtro Não tem, não tem Aí é um horror, aguenta a gente do jeito que eu Mas então, ó gente, pra tirar o foto da gente A gente mostra produtos maravilhosos Vamos mostrar um pouquinho do natural Eu tô completamente apaixonada Viu que legal Esse aqui é o nome dessa sandália, Patrícia Ela é com a mesma construção Ela é a versão sandália do Tamanco Adriana Ela tá incrível E é a mesma plataforma Eu não sei se é porque ela tá natural, Pedro Mas tem que ver com todas as cores, eu já fiz ela verde e neon Já fiz laranja, já fiz caramelo, preta, natural Qualquer cor que tá legal E daí eu quero mostrar essa pochete do Pedro Gente, isso aqui é vida pra uma pessoa Ela é maravilhosa Porque tem pessoas que ainda torcem o nariz pra pochete Mas a pochete não tem coisa mais prática É legal e... Tu fica com as mãos livres, tu pode botar ela atravessada E ela tem, por exemplo, uma alça tiracólica também Que ela acompanha, que tu pode tirar a alça E usa de bolsinha E usa de bolsinha tanto a tira-folo quanto tu pode botar ela na cintura ou transpassada Tem assim tudo, né? Tem que... eu vou ouvindo que as pessoas... Ele voa, gente! Vamos mostrar mais, hoje a gente tá na vibe natural É, aqui eu montei uma vibe mais dourada, natural, peças mais nudes, na verdade, né? Esse aqui é aquela mulicinga porque eu gosto bastante Que é pra mim inverno, verão, todo mundo usa o tempo inteiro Eu amo esse mocacinho Eu gosto Eu achei ele, assim, chique, gente Eu gosto Eu acho que é uma opção, na verdade, bem... como é que eu posso dizer? Funcional pra quem não usa salto Ou pra quem usa também Pra quem usa também, porque a gente também tem aquele momento sem salto, né? O pitão coelastano Ó, isso aqui... Ela é maravilhosa É uma coisa de louco também, não é? Esse, olha que lindo, Angel, nessa cor também Que lindo No natural, no ouro, velho Esse aqui tá maravilhoso, né? Esse aqui não é igual àquela minha bolsa? É, é aquela cor Esse aqui eu acho legal a gente mostrar Eu acho que é... Gente, esse sapato aqui, ó, com a minha roupa Esse sapato é maravilhoso O conforto dele é incrível, o salto é incrível Ele é bem legal E a gente tá arrumado e confortável Eu gosto dessa cor, eu tô, na verdade... Sabe que eu tenho um turquesa desse? Ele nem sabe Mas eu tenho, tenho A tua mãe me deu Meu? Aquele gato A tua mãe me deu Viu, gente? Eles... os gatos saem, os ratos fazem a festa Saem dando... É Brincadeira Não, mas eu sei que ele aprova Olha aqui Essa oeste Essa bota é muito legal Essa bota é muito legal Maravilhosa Ela é o meu mule, tu pode ser pegando até É Quero pegar ela pra mim Ele tudo pega pra ele, um pra ele, outro pra minha loja Olha que amor, essa mulezinha E pra finalizar Essa aqui, ó Que também pode ser mule Ó É bem legal É chique, né? É, eu acho, Márcio É isso aí, gente Então ele já nos avisou que vai passar mais tempo em Porto Alegre A gente tá feliz Vou vir passar um tempinho a mais aqui Então quem quiser vir aqui no ateliê, aqui no showroom do Pedro Toigo Fica na Barão de Santo Ângelo, isso aqui em Porto Alegre Os outros lugares a gente nem diz, porque daí tem que se informar pelo Instagram Isso, vai entrando pelo Instagram Mas aqui no Beco da Barão, no finalzinho do Beco a gente entra e tem aquela sacadinha, escadinha E a gente chega no céu